Acomode-se confortavelmente, seja bem-vindo a mais uma meditação orientada. Observe sua respiração e faça três respirações profundas e lentas para acalmar e estabilizar a mente. E encontre o seu conforto interno e externo e procure acalmar e estabilizar a mente. Relaxe, observe a respiração sem fazer esforço, nem mesmo esforço para não fazer esforço. Relaxe. Do livro Pergunte a Dipak Chopra sobre Meditação e Consciência Superior Testemunha Silenciosa Pergunta Esse caráter praticamente intangível, esse observador silencioso, testemunha que observa o mundo pelos meus olhos e por outros sentidos, Esse caráter imutável, que pareço reconhecer cada vez mais à medida que minha prática se desenvolve e que estava comigo desde o nascimento, é a minha alma, minha jiva? Se isso se desenvolver mais e a minha principal ambição, desejo ou objetivo consiste em desenvolver a espiritualidade o máximo possível nesta vida, esse desejo e desenvolvimento acumulados estarão presentes no próximo estágio da minha alma? Resposta A testemunha silenciosa é o Atma, o conhecedor interno. É um nível mais universal da nossa identidade do que a jiva, que é o veículo para o nosso karma, condicionamento e ego. Uma vez que tivermos compreendido totalmente o eu como consciência pura, o Atma, então o objetivo evolutivo da jiva estará completo. Conquistamos a iluminação e não precisamos mais continuar o ciclo de nascimento. A respeito da sua pergunta sobre manter o desejo espiritual na próxima etapa da alma, não há como dizer. É certo que independente do caráter geral da compreensão do eu conquistado em uma etapa, esse será mantido no estágio subsequente de crescimento. Digamos que é possível perder terreno, mas isso acontece apenas através das próprias escolhas, não por padrão. Nossas escolhas no presente também são o caminho pelo qual continuaremos a progredir espiritualmente em qualquer etapa futura do crescimento. Esse é o grande poder e a grande responsabilidade associados ao livre arbítrio. Nossas escolhas no presente também são as escolhas, não por padrão. É hora de retornar às nossas atividades e colocar em prática o que nós ouvimos. Ouvimos agora atenção no momento presente, acumulando carmas, ações positivas para a nossa existência futura. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê.